Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, tropa, olha só, mandei mensagem na rodada de guerra aqui que eu tô doando 247 ember, galera, ninguém respondeu até agora, não tem ninguém no servidor, tropa, absolutamente ninguém, nem os platinops lá, os BR que a gente tava se ajudando, não tão aqui no servidor também, galera, infelizmente, né, tem ninguém, tropa, tá um deserto, mas fazer o que, né, tropa? O que que eu vou fazer, galera? Eu tô com o meu zembro, tô com o meu luxo todo, a minha base, já o IP, tá, tropa, não tem mais nada de luxo na minha base, como ninguém respondeu, eu simplesmente o IP é a minha base, tropa, a platinha desgraçada, tropa, olha isso, ele colocou um portão e aí colocou uma parede atrás, tropa, o muro de sem portão, ó, de parede normal, platinha desgraçada, tropa, fez eu usar a bomba à toa achando que aqui era a entrada, galera, uma boa estratégia, tropa, olha isso, esse platinha me deu uma boa ideia, galera, agora eu vou começar a raidar por aqui mesmo, né, já comecei o platinha me deu uma boa ideia, tropa, você coloca uma porta e depois coloca uma parede atrás, né, o cara vai raidar na porta achando que vai ir direto pra dentro da base e aí dá de cara com o muro, né, tropa, com a parede ali, uma coisa boa, viu, galera, quando for fazer base e parede dupla lá no leste ou algum outro jogo aí, tropa, a gente já sabe o que fazer, né, caraca, galera, muito bom, muito legal, gostei, uma boa ideia, viu, abamba bom, galera, é, o que que eu tô fazendo aqui, tropa, eu não, já whipei o luxo da minha base, já whipei a base inteira, né, não tem mais nada no servidor, só tem esse luxo que eu tô aqui e eu tô com a roupa lendária, né, galera, a roupa de choque, então, o que que eu vou fazer, tropa, eu vou raidar o platinha aqui, só que eu não vou matar ele, galera, se eu achar ele aqui dentro da base eu não vou raidar, eu não vou matar ele, tá, vou deixar ele, é, dormindo ali, se ele não tiver aqui na base, eu vou dormir aqui dentro igual, tem um ember aqui, então a base tem dor, né, tropa, não tá abandonada o platinha só tá off, né, e não é de madrugada não, tá, galera, agora aqui é na parte da tarde, ó, que eu gravei esse vídeo pra vocês aqui então, é, deveria ter alguém no servidor aqui, tropa, e os caras, tem uns ali que respondeu, só que respondeu, que tipo de loot em vez de simplesmente falar, ah, eu quero, não, né, mas quer saber que tipo de loot, é igual o baiano, né, que é platinha passar uma nota de 100 ali, passar voando, deixa voar, né, porque deixar ela voando até chegar pertinho de mim, porque eu não tenho coragem de levantar, não é mesmo, platinha? Platinha, Platinha, Platinha tá ganhando luxo, ainda quer saber que tipo de luxo, tropa, é ganhado o Platinha, ó, o Platinha tá dormindo ali, tropa cadê o gabinélcio? não, aqui acho que é a saída da base, galera, olha ele aí, ó, vou matar ele não, tropa, o que eu vou fazer, galera, eu vou raidar a base dele inteira vou pegar os ember que tá no gabinete dele, vou raidar tudo, tropa, e vou deixar, vou fechar meu jogo, tropa, vou sair do jogo aqui do servidor e vou sair do jogo do lado dele, galera, pra ele poder, é, quando ele acordar ele me vê, né, tropa, e ele vai e pega todo o luxo, né, e pega o zember, né, tropa só espero que ele não demore muito, né, porque a base vai ficar aberta aqui, né, tropa é, o cara vem aqui e raida, é, pega o, me mata, pega o luxo e ele não pega, né aí além de ele perder a base, perde o luxo, meu e esse Platinha aqui, tropa, eu devo ser alguém iniciante, tá, galera? não é iniciante de jogo de sobrevivência, né, não deve jogar nem jogo de LH ou Rust, não, tropa pelo estilo de base dele aqui, ó, ele fez um oco ó lá, ó, a porta já vai direto pra fora, tropa essa porta aqui, será que vai pra algum lugar? duas saídas, uma do lado da outra? Acho que não, né, tropa será que é base de iniciante, é principiante? você não tem como saber como de que tá o luxo, você não tem como saber nada, tropa o cara constrói a base de qualquer jeito e eu como sou mais experiente, galera, eu raidei várias e centenas de milhares de bases de Platinovas, né, tropa então eu já sei mais ou menos, é, como é que funciona, galera e eu tenho certeza que aqui dentro não tá o gabinete, tropa como ele é bem iniciante, que ele fez essa base desse tamanho aqui, um oco desse jeito provavelmente ele deve colocar o gabinete lá em cima, tropa porque ele deve imaginar, ele não deve pensar, né, que o cara coloca a escada, esse tipo de coisa e você pode ver que ele colocou o muro em volta da base inteira aqui, tropa colocou muita fundação, então o medo dele é de alguém subir na base se ele tá com medo de subir na base é porque alguma coisa tem de importante lá em cima, né, tropa ó aquele estrelhado lá, tropa, ó aquele estrelhado tá totalmente errado, ó, ele quer fazer de tudo pra esconder aquela parte do teto da base então alguma coisa importante tem lá em cima, tropa e provavelmente vai ser o gabinete, embaixo não tem nada, é um oco não tem outro lugar, tropa, tem que tá lá em cima aqui que eu acho que era a outra entrada do muro é, mas vamos lá, vamos raidar ali, vamos, vou subir lá em cima, né subi lá embaixo, Platin, já subiu lá embaixo, Platinovski galera, só um aviso pra vocês, tá, tropa amanhã, tá, quarta-feira, tropa, vai ter live aí entre 7 e 7 e meia, começa a live, tá, tropa ela vai ser live de projeitivo, beleza a gente vai iniciar um servidor aí, quem quiser jogar junto também é só entrar na live lá, Platinovski lembrando que eu vou sortear códigos lá na live, tá, tropa então já fica esperando, bem, entre 7 e 7 e meia, o alfa vai estar online, Platinovski Platin bom, galera, eu tô postando esse vídeo pra vocês aqui agora, tá, né, galera que é o último vídeo do servidor do Project Evo lá então eu já, agora na parte da tarde, galera 7 horas da noite eu vou postar o vídeo normal pra vocês só que já vai ser o vídeo de last, bem é o início do servidor, né, tropa então hoje às 7 horas da noite eu já começo a postar o vídeo pra vocês de last, tá, tropa como eu tinha falado pra vocês até hoje, né, galera, no caso terça-feira eu ia postar o último vídeo pra vocês de Project Evo, e aí depois eu ia começar a fazer as lives de Project Evo e voltar a postar os vídeos pra vocês de last line, tá, tropa é, como eu vou viajar, tá, galera então o last line pra mim já é um jogo mais familiarizado, né, tropa eu já sei jogar melhor é, já sei como é que vai pra gravar vídeo, né, galera então eu tenho que, eu preciso muito de vídeo de reserva porque eu vou viajar, vou ficar 15 a 20 dias fora aí e eu não quero deixar vocês sem vídeo, né, tropa já chegou uma semana que a gente ficou sem vídeo no canal por causa do celular, né, tropa e eu não quero deixar o canal sem vídeo dessa vez, tá bom então eu tô fazendo um esforcinho aí pra gente nova que já deixe o seu like, bem vi muita gente postando hoje que tem um, teve um bug aí, né, tropa da bancada, acho que não dá pra aprender nada, né já, não sei se alguém já reportou isso daí, tropa fiquei sabendo agora de tarde e acelera, tropa, quando você ver algum bug, tropa você já corre lá no Discord e já reporta que os caras já arrumam, galera porque senão você demora pra ficar reportando fica postando em Facebook, postando não sei na onde em vez de reportar o bug, o bug vai ficar lá pra gente nova, até descobrir que o bug existe e essa empresa tá realmente muito focada em lançar um jogo muito bom, galera um jogo perfeito, tá, então assim que você lançar um bug lá, tropa já rapidamente eles já vão fazer de tudo pra poder consertar isso daí pra você que não conseguiu o código em Platinovski amanhã às sete e meia na live aí, tropa vai ter código sorteado, bem bom, galera, pegar uma madeirinha e fazer a escada eu até achei que eu tinha madeira na mochila aqui eu tenho quase certeza, galera o gabinete dessa base tá lá em cima mesmo não tem outro lugar, tropa não tem é base de iniciante, galera de jogo de sobrevivência, né esse Platinovski eu acho que nunca jogou jogo de sobrevivência na vida vocês podem ver, galera, que ele colocou tipo, muita parede, ó deixou a base oca muita fundação, na verdade, né ou ele desistiu da base também, tropa pode ser isso também pode ter desistido do servidor, né começou a base não, mas ele não ia o pá, galera pra upar isso aqui tudo demora, ó precisa de forja, precisa de bastante coisa e outra, por que ele ia colocar o gabinete no aberto, né, tropa o luxo no aberto aqui em cima sendo que tem as paredes tudo fechadas aqui embaixo ó, a cama tá aqui, ó é, o luxo tá aqui mesmo, galera o que que tem é, uma torreta? é um rastreador, ó deixa eu quebrar esse rastreador aqui logo o que que eu acho estranho, galera, ó tem que arrumar isso aqui, tropa você quebrar um rastreador na base de... com arma, galera com munição isso é muito estranho, tropa aí chega a ser escroto esse negócio aí ó, tem alguma coisa bancada fabricando Platin não retirou o Platin ó, pólvora coitado do Platin, ó trastreador na base boa acho muito estranho, galera porque esse rastreador, tropa é muito difícil de você conseguir, galera muito difícil mesmo tem que conseguir a bancada 3 se você não tiver a bancada 3 você não consegue, galera o rastreador a não ser que você faz o Avenger lá aquele mutante lá que deve ter que não é impossível, né e aí o cara chega e vem e quebra com uma arma, galera não, aí não tem graça não tem lógica é uma coisa difícil pra conseguir e tão fácil de ser quebrada, né aí o gabinete dele aqui eu falei, ó não tinha lógica, tropa não tinha outro lugar em todas as bases que eu já hidei, galera é impossível você não saber que o loot não tá aqui, ó tá muito óbvio, tropa olha, tem um Embryo, coitado meu Deus, Platin bom, só esperar que ele fique online o mais rápido possível, né, galera eu não vou deixar meu personagem aqui vou pegar só o loot mais importante dele o problema é que tem que quebrar, né, galera pra pegar o loot aí o loot vai sumir tudo que eu não pegar ó, corda essas coisas de carro aqui ele não vai ter, ele não tem carro ele não vai fazer carro, não vou tentar ver se dá pra pegar tudo, né se der aí ele tá tranquilo ah, deu pra pegar tudo aqui não tem nada, ó coitado, Platin, tropa ele tá pobre Platin bom, e agora ele vai ficar rico, né, galera uma roupa lendária roupa de choque a roupa mais forte do jogo duas M4 full com coronha silenciador, ó mira 4x o... aquele treco de pegar lá que eu não lembro o nome e o tanto olha o tanto de luz na mochila, tropa vi 248 ember, né era 247 mas o dele agora é 248 esse machado será que eu levo? não, machado não vou levar não, tropa vamos embora vamos só acelerar aqui agora, bem vou deixar o meu personagem agora dormindo do lado da conta dele ali, galera pra quando ele acordar, né, tropa ficar ele já me ver ali já matar e pegar o loot só que pelo jeito que ele é iniciando aqui provavelmente ele vai ver o corpo do meu personagem aqui ele vai sair correndo de medo, tropa vai assustar vai sair correndo igual os platinhos no leste, né você chega pra raidar sai correndo e deixa a base pra trás platinho bom, então é isso, galera agora eu vou deixar o meu personagem aqui, ó vou deixar todo esse loot na mochila, tropa vou comer essas comidas aqui encher a vida da comida e de água pra poder não morrer o personagem de fome não sei se morre quando tá dormindo, né mas enfim, galera vamos ter certeza, né, Pratinovski então é isso, galera quarta-feira espero vocês na live, tá bom? hoje à noite já tem vídeo de leste pra vocês se inscreve no canal se você não é inscrito tamo junto é nóis valeu e tchau obrigado fui, platinho deixa o like Pratinovski já sabe, né se não deixar o like vai tomar o famoso bem então é isso, gente tá bom e aí e aí e aí Obrigado.